Edição das nove e meia na TSF Madeira com António Macedo Ferreira. A conclusão da paritagem no local da tragédia do Monto, o Ministério Público autorizou ao início da tarde de ontem a entrada da equipa da Câmara do Funchal, formada por topógrafos, e onde se inclui também o especialista em agronomia, que veio do continente para assim concluir os trabalhos de investigação da iniciativa da própria Câmara. Recordo que esta paritagem tinha sido suspensa pelo próprio Ministério Público no passado dia 18. Os técnicos só entraram depois de identificados pela PSP através da apresentação do cartão de cidadão. O recinto continua de resto vedado ao público, depois da vestoria decorreu a limpeza do espaço. Representantes do Ministério Público estiveram no Largo da Fonte, no final da manhã de ontem, no local onde uma árvore caiu, provocando a morte a 13 pessoas e ferimentos a 49 no passado dia 15 de agosto. Dos feridos, três continuam hospitalizados. Também no local da tragédia esteve uma equipa de inspectores da Polícia Judiciária, que fez uma recolha fotográfica e também de agentes da PSP, que recolheram alguns objetos pessoais das vítimas. O Governo Regional assinou um protocolo com o Grupo Crédito Agrícola, o objetivo é criar uma linha de crédito bonificado no valor de 2,3 milhões de euros para o pagamento aos produtores de cana-de-açúcar. O Secretário da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, diz que o Governo Regional assume os juros. Este protocolo consiste numa linha de crédito dos meus 348 milheiros que as empresas de água e indústria têm acesso na banca, onde o Governo Regional suporta cerca de 42 milheiros de juros, em que 11 milheiros são em 2017 e 30 milha em 2018. Esta linha permite que as empresas se vão à banca, que se financiem durante um ano e possam pagar todos os produtores de cana das quantidades que receberam. Nós, este pagamento da linha de crédito, no fundo, será feito em junho de 2018, em que as empresas, pela utilização do dinheiro, vão pagar depois 11 cêntimos, no fundo, pela cana e 16 cêntimos são pagos pelo Fundo Comunitário. A linha, pelo valor global, de 27 cêntimos, pela quantidade adquirida. Ok. Com esta linha de crédito bonificada, os produtores de cana de açúcar antecipam o acesso aos fundos comunitários, que, em alguns casos, a agricultura diz que é o apoio que beneficia os produtores. É mais uma ajuda para os agricultores, porque o Governo Regional, no fundo, vai suportar os juros da linha, permitindo que as empresas antecipem o pagamento do fundo comunitário dos 16 cêntimos e também ajuda a indústria, porque ajudamos também com o financiamento os 11 cêntimos, que é a responsabilidade da indústria. Portanto, estamos aqui a ajudar o sector, na sua globalidade, com os 27 cêntimos que está pago ao produtor. Basicamente, isto dá mais liquidez aos agricultores? Dá, dá-lhes a liquidez, porque os fundos comunitários, normalmente, são pagos um ano após, um ano após. E, portanto, nós aqui estamos a antecipar, cerca de 8, 9 meses, o pagamento do fundo comunitário dos 16 cêntimos e também permitimos à indústria ter liquidez, antes de colocar o seu produto no mercado, para pagar a produção relativamente aos 11 cêntimos, que é a parte que lhes cabe. O Governo Regional criou assim uma linha de crédito que vai permitir antecipar o pagamento aos produtores de cana de açúcar. O prazo dos financiamentos não pode exceder o mês de junho do próximo ano.